Olá, queridos irmãos. Eu quero dirigir as minhas palavras agora àqueles que estão passando ou estão sofrendo algum tipo de perseguição. Nós falamos muito sobre a adversidade e o livramento da adversidade. E as adversidades envolvem todas as áreas e todas as circunstâncias que se levantam contra nós como desafios, como provações. Mas existem algumas delas que são bem específicas, que são as perseguições. E talvez a minha palavra está sendo dirigida para alguém que está sofrendo algum tipo de perseguição, que envolve calúnia, que envolve afronta, que envolve falso testemunho ao seu respeito, que envolve perseguição, ameaças. E talvez você está passando por esse tipo de coisa. E a Bíblia diz que, como cristãos, enquanto aqui na Terra, algumas das nossas provações viriam na forma de perseguições. Pessoas que se levantariam contra nós. E as perseguições, elas vêm de diversos locais. Muitas pessoas são perseguidas no ambiente de trabalho, por patrões ou por empregados. Outros são perseguidos no ambiente estudantil, na faculdade, na escola, no fundamental, no superior. Outros são perseguidos, e essa é uma das mais dolorosas, entre os familiares. Por mães, por pais, por filhos, por primos, por parentes. Que simplesmente se levantam contra você e declaram guerra, abrem fogo contra você. E, por fim, existe perseguição até no meio cristão. Cristão perseguindo cristão, caluriano cristão, ofendendo cristão, armando filadas contra cristãos. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? A Bíblia, apesar de ser uma situação muito desconfortável, a Bíblia traz boas coisas quanto a isso. No sermão do monte, nas bem-aventuranças, o Senhor vai falar da perseguição. Ele diz, Mateus 5, 10, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Primeira coisa que o Senhor está dizendo aqui, é que a perseguição é uma marca do verdadeiro crente, do verdadeiro convertido. Se a perseguição for por causa da justiça, somos perseguidos por sermos cristãos. Somos perseguidos pela nossa fé em Deus. Somos perseguidos por viver a justiça, praticar a justiça. Somos perseguidos por rejeitar o mundo, as propostas do mundo, a ética e os valores do mundo. E se esse é o seu caso, a Bíblia diz que isso é uma evidência, que você é o verdadeiro filho de Deus. Porque o filho de Deus, como sal da terra e luz do mundo, como embaixador e a expressão de Cristo, terá a oposição desse mundo. Ele encontrará dificuldades, ao mesmo tempo que isso evidencia que ele é um filho de Deus. Você é um filho de Deus e se alegre por isso. Se alegre pela perseguição, ela apenas ratificar que você é um filho de Deus. E no verso 11 ele diz, Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo de serem todo mal contra vós. Aí Jesus abre mais o leque da perseguição. Ia haver mentiras. Ia haver maledicência, calúnias, laços. Ele diz que somos bem-aventurados. E quando isso acontecer, regozijai-vos. E exultai-vos. O Senhor disse para a gente ver isso com alegria. Para a gente ser grato a ele. Por quê? Porque grande é o vosso galardão nos céus. Se você passa tudo isso pelo nome do Senhor. Se você passa tudo isso pela sua integridade cristã. Se você passa lutas, calúnias, perseguições por causa da sua fé. Você vai ter um grande galardão. O Senhor diz que recompensará sua fé. Seu testemunho. Sua fidelidade. Em meio à perseguição. Lê continua. Pois assim perseguiram os profetas. Que vieram antes de vós. Você não tem nada de estranho acontecendo com você. Isso aconteceu com Elias. Com Isaías. Com Jeremias. Isso aconteceu com Oséias. Isso aconteceu com Agel. Isso aconteceu com Ezequiel. Assim perseguiram os profetas. Essa é a vida do cristão. Ela é marcada por isso. Mas você não precisa se abater. O Senhor é poderoso. Para livrar você quando oportuno. O Senhor é com você. Porque Ele não deixa você ser perseguido. Além das suas forças. O Senhor é a sua proteção nas perseguições. O Senhor é a sua defesa nas perseguições. E o Senhor também é o seu livramento nas perseguições. Portanto, não precisa temer. Não precisa ficar angustiado. Você está seguindo a cartilha do Senhor. Você está seguindo o curso natural dos cristãos. O curso é esse que todos que vieram antes de você passaram. E os que estão com você passarão. E os que vierem depois de você também passarão. E ele se compara você aos profetas do Antigo Testamento. Queridos irmãos, que Deus possa te fortalecer nesses tempos difíceis de adversidades. E que possa te consolar com essa palavra. Vamos orar por você, por todos aqueles que estiverem sendo perseguidos. Fecha os olhos e vamos orar. Querido Deus, eu dirijo as minhas orações agora a todos os homens e mulheres. Que estão passando ou sofrendo perseguições. Calúnias, afrontas, maledicências, oposição. Senhor, eu peço que o Senhor sustente o Seu Filho nesse momento. Não deixe eles morecer. Nem vender suas convicções. Nem quebrar princípios. Mas permanecer fiel mesmo em meio a toda essa perseguição. Peço também que o Senhor possa livrá-lo. Guardá-lo nesse momento difícil. E que os seus inimigos e agressores não prosperem contra ele. Mas que o Senhor esteja presente em todo esse momento de aflição. Livrando, fortalecendo, dando sabedoria e graça. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Tenha um excelente dia na paz e na graça do Senhor.